de Deus, eu vou ler um texto bastante conhecido, ontem nós estávamos no recreio e eu preparei uma mensagem para falar lá na igreja do recreio, eu ia pregar uma mensagem sobre autoridade espiritual, eu ia dar alguns conselhos para a igreja do recreio, e aí antes do culto começar e eu tinha preparado esta palavra para compartilhar com você hoje aqui, e antes do culto começar eu falei com uma pessoa, falando dos problemas, e aí eu senti no meu coração que eu não devia pregar a mensagem que eu tinha preparado para lá, e preguei essa mensagem ontem, lá na nossa igreja do recreio, e algumas pessoas vieram falar, poxa foi uma benção, então eu quero falar com você sobre a necessidade de compartilhar os nossos desafios, então o título é compartilhando os nossos desafios, e o texto, é um texto muito conhecido segundo o Reis 4, os primeiros versículos, eu vou ler, você sabe e já conhece aquele texto que fala da mulher de um discípulo do profeta Eliseu que ficou viúva, é aquele texto do azeite derramado sobre as panelas, segundo o Reis 4, a partir do verso primeiro diz, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele teme o senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la, diga-me o que você tem em casa, e ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá vendo o azeite pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, amém, Deus seja glorificado pela leitura da sua palavra e que Deus nos dê graça a todos e que Deus fale aos nossos corações, é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Quantos sabem que a Bíblia é a nossa regra de fé? O que mais? Hã? E prática, pronto. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu estou dizendo isso porque eu começo essa minha palavra dizendo para você o seguinte, é bom você entender que eu estou falando dessa forma, de uma maneira comum, de uma maneira como que a vida é, não a vida aqui dentro da igreja, mas a vida do lado de fora, como que ela é. A vida é muito complexa para ser definida por regras, por normas, por princípios. Não existe um padrão a ser seguido quando se pensa em viver uma vida diferente. Cada um tem o seu próprio sistema de valores. O que você faz pode não combinar com o meu sistema, com o meu jeito de olhar a vida, ou com o meu jeito de enfrentar as crises. Do gosto, da comida, de várias coisas que são consequentes da maneira que nós fomos criados, das coisas que nós aprendemos, não é? Todo mundo aqui sabe que eu gosto de bolo de laranja, não sei se todo mundo sabe que eu não gosto de quiabo. Então, a minha mulher gosta, eu não gosto. Então, o que é bom para um, não é bom para o outro. Estou falando em termos mais simples, mas nos termos mais exigentes da vida, nas áreas mais, assim, importantes e cruciais, porque se você come quiabo ou não come, isso não vai mudar muita coisa na vida. Uma questão de gosto. Não é? Mas outras áreas da nossa vida, assim também, que são mais importantes, mais cruciais, ainda assim, temos maneiras diferentes de perceber. Cada um vive num mundo particular. Um mundo em que as coisas são resolvidas de acordo com a qualidade de fé que a pessoa tem. E de como ela enxerga as situações do seu dia a dia. Por isso, há pessoas com uma tendência ao otimismo. Há pessoas com uma tendência às realizações. Não é? A realização dos seus sonhos. E há pessoas mais pessimistas. Mais negativas. Mais sem ânimo para enfrentar as situações de crise. Nós usamos uma situação, uma expressão, por exemplo, alguém lida com um problema aparentemente melhor. Não fica apavorado, aguenta o tranco. Às vezes a pessoa passa por uma situação, e aí a pessoa fala assim, olha, não sei como é que você conseguiu. Aí a pessoa fala assim, poxa, tirei de letra. Uma expressão do futebol. Tirei de letra, tirei com facilidade. Dominei. E em uma mesma situação, alguém está morrendo. Alguém está com muita dificuldade de lidar com aquela situação, achando que a vida vai acabar. Isso tem... Por isso que eu estou dizendo que a nossa vida tem muitas diferenças. O que esmaga um não interfere no outro. O que é insuportável para um, o outro está tirando de letra. Não sei se você lembra de uma narrativa bíblica. Estou tentando exemplificar o que eu estou dizendo. Quando houve uma fome na cidade de Samaria. E duas mulheres resolveram matar seus filhos para se alimentarem dos seus filhos. Você já leu esse texto bíblico? Esta decisão foi uma decisão insana. Foi uma decisão desprovida de amor e de temor a Deus. Toda história é louca. Toda história é absurda. A primeira mata o filho. Não sei se assou, se fez um churrasco, se botou na grelha, se botou na panela de pressão. E elas comeram. E no outro dia falaram assim, bom, agora vamos assar o seu. Aí a outra falou assim, não, meu, não vou assar não. É uma loucura isso. Aqui não quis assar o seu filho, mas comeu o filho da outra. Não é verdade? Então, nós temos essa narrativa bíblica diante de uma situação de extremo. Eu fiquei me perguntando, eu nunca passei fome. Eu nunca vivi no Brasil, em qualquer crise, que havia uma fome desse jeito. Uma fome. O contexto da narrativa é que esterco de pombo, 100 gramas de esterco de pombo, estava custando 300 pratas. Estava custando muito dinheiro. E esterco de pombo. Porque o pessoal estava comendo já esterco dos animais. Os animais não comiam, não tinham esterco. Então, a crise era violenta. A gente, oh, mas que absurdo. Mas a gente não passou. Você se lembra daquele acidente aéreo nos Andes, em que o pessoal comeu a carne de algumas pessoas lá? Naquela situação extrema, absurda. Mas, para aquelas mulheres, voltando para esse exemplo bíblico, o que prevalecia para elas era o momento presente. Elas não pensaram em outras alternativas para atender aquele momento de crise. No texto que lemos, uma mulher também enfrentava uma situação complicada, agiu de um modo completamente diferente. Ela vivia uma situação extrema, mas ela não disse assim, ah, não, não tem jeito, pode levar meu filho. Me dá um troco aí. Pode levar meu filho para pagar dívida. Ela agiu de um modo diferente. Seu marido havia morrido, ela não tinha recurso para manter os dois filhos, mas a decisão que ela tomou foi uma decisão coerente, foi uma decisão que não colocava em risco a vida de seus filhos. Para agirmos corretamente, quando estamos diante de uma crise, irmãos, de um desafio, de uma impossibilidade, nós precisamos ter em mente que sozinhos não conseguiremos alcançar a saída. Sozinhos nós não conseguiremos. Afirmamos que uma grande maioria vive como se não precisasse de apoio, de participação, do conselho de ninguém. Muita gente vive hoje assim, tipo, ah, eu me basto. Eu não preciso de nada. Tem gente que age dessa maneira, está botando tudo para fora, está botando tudo a perder. Qualquer pessoa fala para a sua mãe, não está satisfeita, muda daqui, vai embora, porque eu não preciso da senhora. Fala para o marido, fala para a esposa. Olha, vai embora, eu não preciso de ninguém. Até mesmo em nosso corpo, só para lembrar, Deus estabeleceu regra de compartilhamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele disse, olha, falando sobre isso, olha, se você é mão, o pé não pode dizer, a mão não precisa de você. Não pode haver essa independência, depois você lê lá em 1 Coríntios 12, capítulo, versículos 14, 15, 19, 20. Porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Não, todo mundo, o corpo precisa se ajudar. Eu não sei se você já percebeu isso, as grandes dificuldades. Tem um americano que não tem os membros, não é inferior, superior, você já viu ele, deu palestra no Brasil. Eu, quando vejo aquele homem fazendo o que faz, eu falo, poxa, obrigado pela minha mão. Porque ver o outro assim parece muito sim, mas que dificuldade, que limitação. Que falta que faz uma mão, não é verdade? Como que a mão, a mão é um negócio fantástico, impressionante, capacidade. É estranho, não é? Eu já falei isso aqui na igreja, não é? Mão é um negócio estranho. Aliás, o corpo humano é um negócio estranho, é que nós estamos acostumados. Mas nós somos um tronco, olha só para mim, eu sou um tronco, e eu estou um troncão, eu preciso melhorar esse tronco. Nós estamos um tronco com duas braças, duas pernas, e a mão, a mão é um negócio altamente tecnológico. Fantástico, não é? Mas a gente se esquece de tantas coisas. Então a analogia é, olha, nós precisamos, nós precisamos uns dos outros, na nossa vida, na nossa casa, em todo lugar que nós trabalhamos, ou que nós vivemos. Então, eu quero passar para você alguns conceitos importantes sobre esse compartilhamento, a necessidade de compartilharmos os nossos desafios. Tem muita história miserável sobre essas coisas. Ah, que compartilhou, que foi desprezado. Então, vamos pegar esses princípios aqui e trazer para a nossa vida, o nosso caminhar. Em primeiro lugar, aquela viúva, ela procurou compartilhar o seu problema com alguém que poderia ajudá-la a resolvê-lo de uma maneira, eu diria assim, menos dolorosa. Ouça, quando você não souber o que fazer, pelo menos, você precisa saber aonde procurar socorro. Se você não sabe o que fazer numa determinada situação, então você tem que saber pelo menos aonde é que você vai pedir socorro. Onde é que você vai pedir ajuda. Este pode ser um princípio simples. Claro, não, mas... Pode ser uma coisa banal, mas isso funciona. Vou dar uma ilustração. Quando você sente uma dor no estômago, você não vai procurar um advogado. Queria falar com o advogado fulano. Pois não, não é que eu estou com a dor aqui há três dias. Você não faz isso. Quando você está com um problema judicial, você não vai procurar um médico. Você não vai levar para o doutor, doutor, eu recebi o neurologista, eu recebi aqui essa notificação. Não, você não vai fazer isso. Isso nos parece lógico, mas na prática, tem muita gente na sua vida, em outras áreas, já vindo assim. Está com um problema e vai buscar ajuda onde não tem ajuda. Está com uma necessidade numa área, mas não sabe onde vai buscar socorro, não sabe onde vai buscar resposta. Na prática, tem muita gente, infelizmente, até muito crente fazendo sim. Então, diz aí o versículo primeiro, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os dois filhos como escravo. Esta mulher, no entanto, tinha algo fundamental na sua história. Ela sabia aonde buscar socorro. Ela sabia aonde buscar ajuda. Não sabia o que fazer, mas sabia onde estava a solução para o seu problema. Ouça, meu irmão, nesta noite, a solução do seu problema, da sua crise, depende do lugar onde você deposita a sua esperança. Ela foi procurar o homem de Deus, foi procurar aquele que podia lhe indicar o verdadeiro caminho. Olha, eu estou dizendo isso na época do profeta Eliseu, na época, o profeta Eliseu respondia por Deus perante o povo. A sua palavra era a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus se procurava o profeta de Deus. Se bem que naquela época também já tinha os falsos profetas, já tinha os altos profetas, auto-intitulados profetas, falsos profetas, mas era sabido, era aprovado, certificado que Eliseu era o profeta de Deus. Então, quando se tinha, precisava de uma resposta de Deus, precisava de uma palavra de Deus, ia-se ao profeta. Não tínhamos a Bíblia, não tinha número de Bíblia assim à vontade, não podia carregar aqueles rolos para tudo quanto era lado. A sua palavra era a palavra de Deus. Hoje está difícil não apenas crer em Deus, mas principalmente crer nos profetas de Deus. Eu reconheço isso. Nas suas horas de crise, de aperto, de desesperança, saiba que há um lugar que foi preparado por Deus para nos acolher e nos sarar de todas as enfermidades e doenças. E nesse lugar sempre haverá um homem de Deus para lhe ajudar a se manter de pé. Esse lugar é a igreja de Deus, o lugar onde Deus assiste e onde Deus se manifesta. Está certo isso. Está certo nós buscarmos a casa de Deus, não só a parede, não só por estar aqui, mas ao buscar a casa de Deus, buscar o conselho de Deus, buscar a palavra de Deus. Buscar esse ambiente é a igreja de Deus, o lugar onde Deus assiste. Lembre-se, querido, então, quando você não souber o que fazer, pelo menos saiba aonde buscar ajuda. Este é o lugar de você buscar ajuda. Fala para a pessoa do lado, este é o lugar de você sempre buscar ajuda para a sua vida. O segundo princípio que podemos aprender com esta mulher é o seguinte, eduque os seus olhos, eduque os seus olhos a enxergar possibilidades dentro das suas dificuldades. A maioria dos irmãos sabem, sei lá, 2013, 2014, eu tive um descolamento de retina e fiz quatro cirurgias na vista esquerda. Fiz uma para colar a retina, depois deu uma dobra, fiz uma para tirar a dobra, depois estava tudo ficando muito bom, descolou de novo, aí colou de novo e finalmente eu tive que fazer uma cirurgia para tirar um produto que foi colocado, um silicone que foi colocado dentro do meu olho e para fazer uma cirurgia de catarata no meu olho esquerdo. Mas o que eu quero ao citar isso, no final do tratamento, por causa da cicatriz, eu tenho uma perda visual do meu olho esquerdo. e aquilo foi melhorando a visão, a leitura lá, lê lá, eu só li até uma linha à medida que os meses passaram e o meu médico falou uma coisa interessante para mim, eu estou usando esse exemplo porque eu estou falando de que nós temos que educar, educar a nossos olhos. Aí o médico me disse uma coisa interessante, ele falou assim, Miguel, você descolou a mácula, a mácula, a gente pode botar a retina no lugar, mas a mácula, a gente não tem como, a mácula, são várias células ali, então, a mácula, ela se reagrupa sozinha, ela se ajusta sozinha, ela vai se ajustando, cada lugar da mácula, quando você coloca ela no lugar de novo, a retina, então, ela que vai procurando. Então, ele disse assim, para melhorar a sua visão, nós precisávamos tapar o olho bom, você tinha que andar com tampão, porque só andar com a visão do olho operado, porque aí o olho ia se esforçar, olha que legal, de uma certa maneira, mas ele falou assim, vai ser um preço muito caro, você vai ter muita limitação, para até ter uma melhora, então, sei lá quanto é que está a visão desse olho, eu sei que de noite eu não posso dirigir, até de dia, só com o olho esquerdo não dá para me dirigir, não, eu faço uns testes de noite assim, quando você estiver na estrada, você olha se sou eu que estou atrás de você para você ficar mais garantido, então, quando eu estou dirigindo à noite, aí eu tenho um carro na minha frente, eu vejo as lanternas, as luzes do carro na frente, e eu fecho o olho direito, o carro some, eu não vejo mais, não, o carro não some, eu é que não vejo mais as lanternas, as luzes, porque a minha cicatriz é bem no meio da mácula, mas o meu médico falou assim, eu renovei carteira, passei com louvor lá, minha carteira foi renovada e tal, mas essa coisa que o olho, se ele tiver uma necessidade, se eu tivesse um problema, tapava esse olho, o olho fala assim, como esse olho ou esse aqui vê bem, o aqui fica mais malandro, ele não se esforça tanto, porque está tendendo, porque a visão é conjugada, você não vê duas visões, não é verdade? Você tem duas lentes, não é fantástico o olho? Você tem duas lentes e você tem uma visão só. Então, ele me disse isso, então eu estou dizendo que nós precisamos educar os nossos olhos a enxergar possibilidades dentro das nossas dificuldades. Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Muitas vezes nós fixamos a nossa atenção no negativo, ao invés de examinar com vagar o lado positivo que também está presente em nossa crise. Eliseu não sabia que ela possuía algo em sua casa que poderia ser usado para resolver o seu problema. ela podia dizer tua serva não tem nada, tem só lá um 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 ABMW teu servo não tem nada, só tem uma casa de praia, uma casa de campo. Não, aproveita e dizia vende a tua casa, pô, resolve o teu problema. Não, mas eu não quero que a herança da mamãe, pô, vende isso aí, resolve o teu problema. Então, aí ele disse, o que você tem em casa? Mesmo sendo um profeta, eu preciso fazer esse adendo, Eliseu não era um adivinho. Às vezes a gente confunde profeta com adivinho. Né? O que você tem na sua casa? Ah, eu fui lá, eu pensei que o pastor ia falar tudo que eu estou vivendo. Pastor não é adivinho, irmão. Quando a gente quer ajuda, a gente tem que abrir o coração. ai, mas eu fico tão assim de falar essas coisas. Chegar para Eliseu e falar que eu estou endividada, chegar para Eliseu e falar que os caras, que vergonha, meu marido era profeta, ele estava aí, agora eu estou no SPC, no Serasa, estou sendo executado, eu estou na, como é que é lá? Na junta de execução, não é junta não, tribunal, sei lá. O oficial de justiça está aqui para levar meus meninos já, que vergonha. Então, às vezes a gente entra numa, assim, aí quer que o pastor adivinhe tudo. Eliseu não era adivinho, mesmo sendo um profeta, por isso, a pergunta óbvia, o que você tem em casa? Veja como é fácil olhar para o lado escuro, para as dificuldades, para o que não se tem, deixando de ver o que pode ser usado por Deus para nos abençoar. Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. A nossa primeira reação às dificuldades que surgem é quase sempre uma reação negativa. Ouça o que eu quero lhe dizer, quando os seus olhos contemplam as mãos de Deus, as suas possibilidades, elas passam do natural para o sobrenatural. Sem as mãos de Deus, aquela botija é uma botija pequena de azeite, é uma vasilha, botija que é pequenininha. É uma vasilha pequena, mas com as mãos de Deus entra um processo de sobrenatural. Quando a gente olha desta maneira, quando a gente percebe desta maneira, quando a gente crê desta forma, quando os olhos contemplam o sobrenatural, a mão de Deus comigo, então aquela botija encheu quantas vasilhas? Muitas. Obviamente que aquela botija realizar o que realizou é algo sobrenatural. E todo mundo vai dizer que foi Deus. Deus estava ali. Eu perguntei para os irmãos ontem lá na igreja do recreio, você já pensou se esta mulher simplesmente dissesse ao profeta tua serva não tem nada? Fiquei pensando sobre isso também. O que você tem na sua casa? E ela dissesse assim, tua serva não tem nada, ponto. Eu fiquei pensando o que o profeta ia dizer para ela. não sei, nós vamos aqui todos para um campo de especulação. Mas uma possibilidade talvez fosse dele dizer assim, bom, então eu não posso te ajudar. Então vai para casa e procura. Não sei. Não é? Mas ela disse, tua serva não tem nada e acrescentou, bom, eu tenho, a única coisa que eu tenho é uma pequena porção, uma pequena botija de azeite. Eu acredito que nós sempre temos algo para colocar nas mãos de Deus. Você nesta noite que está enfrentando um problema em qualquer área da sua vida, você tem algo que você pode, você tem algo que você precisa colocar nas mãos de Deus. Crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou você pode pensar. eu penso, irmãos, que é nesse ponto da vida que faz toda a diferença você ser um crente em Jesus Cristo. Nesses momentos da nossa vida, nesses pontos que faz diferença você crer em Deus, você crer na palavra de Deus, você crer que Deus tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado ou pode ser impedido. É nessas horas que quem não tem isso, mas quantos de nós temos e nós estamos morrendo? Estamos sendo vencidos? É nesse contexto que a igreja se torna diferente de uma instituição, que a igreja deixa de ser apenas uma organização social. A igreja pode ser a menor igreja da cidade, mas ela sempre tem um pouco de azeite na sua prateleira, sempre tem um pouquinho de azeite na casa de Deus e com o pouco de azeite Deus pode mudar qualquer vida, Deus pode mudar qualquer igreja, Deus pode fazer o que Ele quiser. Amém, amado irmão? Quarto princípio, passe da afirmação para a ação. Passe da afirmação para a ação. Alguns de nós vamos bem até aqui. Aleluia, Deus, eu creio. Então disse Eliseu, versículo 3, vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. E aí também a minha cabeça se desviou para alguns lados e, obviamente, eu imaginei que os vizinhos também estavam passando por dificuldades. pelas mesmas dificuldades que a mulher. Pois se tivessem comida, quando o menino chegasse lá, ô vizinha, você tem uma panela vazia para levar para casa? Ô meu filho, você quer panela vazia para quê? Você não tem o que cozinhar? Leva esse arroz aqui, leva essa marmita, leva essa matula, leva um pouquinho disso aqui, leva esse quiabo, que meu marido não comeu se fosse a minha casa. Leva esse quiabinho maravilhoso. Eu creio que eles tomaram conhecimento, os vizinhos, eu presponho da presença do profeta de Deus e, portanto, sabiam, imaginavam que alguma coisa, aquele pedido de vasilha que era estranho, mas talvez não fosse tão estranho, porque profeta de Deus está na casa dele. Profeta de Deus está lá na casa daquela mulher. Por isso, não negaram o empréstimo das vasilhas. Se alguma mulher perguntou alguma coisa, a Bíblia não narrou isso. Para que você quer essa panela? E o garoto ia dizer, bom, o profeta pediu lá, tem um profeta de Deus, Eliseu, está lá em casa. Eu me recordo do texto quando o profeta Samuel vai chegando lá na casa, no lugar onde morava a família de Jessé e os pais de Davi, que o pessoal tem uma preocupação que um profeta chega. Todo mundo, mas é de paz a sua vinda? Davi, eu vi um profeta lá. Ih, caramba! Será que vai pegar alguma coisa? Então, havia uma preocupação. Então, sempre a chegada de um profeta era uma coisa que a notícia corria. Por isso que eu imagino que aqueles vizinhos sabiam da presença do profeta lá. A mulher, preste atenção na hora do profeta, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, peça muitas. Peça muitas. Ouça uma coisa que eu quero lhe dizer. Quando você recebe um diagnóstico de uma doença, você não está recebendo a cura. Ah, claro, bispo. Não, mas preste atenção no que eu quero lhe dizer. Mas você está dando o primeiro passo em direção à cura. Quando você recebe um diagnóstico, e muitos de nós temos medo dos diagnósticos, quem procura acha, eu não vou, não vai lá examinar não, que vai que tu acha. Ora, o diagnóstico que revela uma enfermidade, ele não é a cura, mas ele é então o primeiro passo. Porque como é que você vai enfrentar, tratar, cuidar de uma coisa que você não sabe? Quantas pessoas têm um diagnóstico tardio e o médico faz, poxa, se a senhora tivesse feito um exame antes, podia ter resolvido o problema. Então, é importante se olhar para o diagnóstico assim, ele não é a cura. olha, ou mulher, você vai, manda teus filhos pegar vasilhas vazias e não poucas, e você vai derramar o azeite. Bom, esse foi um diagnóstico da solução do problema dela, não foi a solução do problema dela, mas foi o diagnóstico. Isso porque ela foi ao profeta, isso porque ela foi no lugar certo, ouviu a palavra certa, se você for no lugar errado, você vai receber o conselho errado. se você for buscar ajuda no lugar errado, você não vai achar a solução, a saída e a cura e o milagre. Então, veja, o profeta falou para ela, ela podia ter ido para casa com seus filhos, e falou assim, vou pegar vasilha nenhuma, eu acho que esse Eliseu está agagado da cabeça, eu acho que esse Eliseu não sabe é nada. Então, perceba isso, querido, eu estou dizendo que nós precisamos sair para a ação, nós temos que sair e dar um passo quando a gente ouve. Eu fui na igreja, ouvi, chorei, fiquei emocionado, a palavra do pastor foi maravilhosa, mas depois não aconteceu nada comigo, porque você não obedeceu, não a minha palavra, mas aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração, porque só o Espírito Santo sabe exatamente o que está acontecendo com cada um de vocês aqui nessa hora. A mulher não tinha onde guardar o azeite que Deus ia derramar sobre a sua casa. por isso que o conselho foi. Imagina se não tivesse aquelas vasilhas. A benção, o azeite ia ser derramado, mas ia se perder. Não tinha como conservar o milagre, não tinha como reter aquele milagre, ficar esse do chão. Não ia dar certo. Então vá, porque o profeta sabia o que Deus ia fazer, sabia que havia uma multiplicação daquele azeite, que era algo que todo mundo utilizava, indispensável para todo mundo. Havia na casa de todo mundo azeite para cozinhar, para comer. Quem tem azeite em casa aqui? Levanta a mão, tem azeite? Na nossa casa hoje tem azeite também. Não é? Aliás, eu como, eu como, me alimento de azeite todo dia. Então, eu vejo algo importante neste ato de pedir as vasilhas aos vizinhos. Eles também foram usados por Deus para que esse milagre acontecesse. Se esta mulher morasse num lugar isolado, sem nenhum vizinho próximo, o que teria acontecido? Eu pensei. Certamente, ela não teria como abraçar. segurar o seu milagre. Veja como é importante compartilhar o que você tem com as outras pessoas que possam, que passam por necessidades, que enfrentam um tempo de escassez. Hoje, penso eu, por mais dificuldade que você esteja vivendo, você pode emprestar algum tipo de vasilha para alguém. Veja como é importante vasilhas que podem ser representadas pela sua presença. Quando você visita uma pessoa, um irmão, é como se você estivesse levando uma vasilha para ele. Pela sua oração, pelo carinho, pelo apoio, são vasilhas. por isso que eu digo que todos nós podemos ceder, dar um tipo de vasilha para alguém. E quanto mais vasilhas você emprestar, mais possibilidades você terá amanhã de vencer também todos os seus desafios, de viver também milagres na sua vida. Amém, irmãos? outro princípio para que a sua vida mude é o seguinte, não estabeleça nenhum limite para Deus. Parece que às vezes a gente tem um tipo de atitude que é como se nós estivéssemos apequenando Deus, diminuindo Deus. Nós não sabemos qual foi a reação dos vizinhos da viúva, talvez emprestaram vasilhas também, poderiam ter emprestado dizendo assim, gente, esse povo está pirando. Alguém mais tenso aqui ou lá podia dizer assim, será que ela vai cozinhar um filho? Será que ela quer muita vasilha que vai cortar? Não tem pessoa assim que só pensa maluquice, tem gente que só pensa coisa extremada, só pensa coisa extremada. Eu estava fazendo ginástica, musculação numa academia perto da minha casa, sete horas da manhã, e só estávamos lá eu, o professor e uma senhora, não saberia dizer a idade dela. Era uma senhora assim, desembaraçada, mas quando nós entramos assim estava um cheiro de queimado, eu, pô, será que deixou alguma coisa ligada? Aí começamos a procurar assim, aí ele começou a ligar as coisas lá e tal, e quando ele foi assim lá num canto assim, estava entrando uma fumaça por um aparelho de ar-condicionado. Nossa, a senhora ficou desesperada. Ela ficou assim, não, mas você se ama e eu estava aí na esteira e eu comecei a ficar com mais medo dela do que da fumaça. e eu falei assim, essa mulher é meia tensa, mas não tem gente que é assim? Era capaz, o bombeiro foi chamado, o bombeiro chegou, era capaz da mulher falar para o bombeiro, olha as labaredas imensas, não tinha nada. Então, tem gente que é assim, é negativa, aí fica preocupada, você tem esses negócios? Tem gente que tem. ai, a minha mãe, não sei o que, está muito quieto, será que ela se matou? Tem gente que só tem uma coisa assim, tão, tão, tão tensa, tão negativa. Alguém podia dizer, coitada, para que que eles querem todo o vaso, o jarro, o panela, para que? Não tem o que fazer, não tem com o que encher. Com certeza, essa viúva não fazia nenhuma ideia do que iria acontecer, mas foi obediente a palavra do profeta. Foi obediente a palavra do profeta. Mesmo não tendo ideia, mesmo o profeta não ter dito, você vai multiplicar, você pede vasilhas, muitas vasilhas, vai lá, entra lá e derrama o azeite na panela, lá, nas vasilhas. Ouça, queridos, se a igreja de hoje prestasse mais atenção ao que Deus tem falado através dos seus profetas, certamente muitas situações de desespero, de aflição, não existiriam no meio da igreja. Alguns de nós passam por essas situações porque não atentamos, não prestamos atenção. Ouvimos a palavra de Deus, mas nos colocamos acima. Essa não é uma boa postura. graças a Deus, parece que é fé, graças a Deus, isso nunca vai acontecer comigo. Essa não é a melhor atitude, não, a melhor atitude é uma atitude de temor, de humildade. Senhor, guarda-me. Eu peço a Deus que Deus me guarde de algumas situações da vida. Eu peço muito a Deus, porque eu acho que todo mundo está sujeito a tudo. Eu acho que pode acontecer comigo. e por isso eu me humilho para dizer Deus me guarda disso. Não permita que me dá essa bênção, me dá essa vitória de passar pela vida sem sofrer isso, sem viver esse drama, sem passar por essa situação. Não é? Então, esse milagre, voltando aqui, foi realizado através de uma provisão sobrenatural. E quando Deus age sobrenaturalmente, não há limites para Ele nos abençoar. O milagre foi sobrenatural. Quando Deus age, não há limites para Deus fazer. Naturalmente, sempre tem limite. Ô, pastor, o senhor pode me emprestar mil? Cara, pô, mil eu não tenho. Já está limitado aquele milagre. Não é verdade? Mas Deus não. Não há limite para Deus te abençoar. Não há limite para Deus prover para a sua vida. Não há limite para Deus restaurar. Não há limite. E nós não devemos pôr limites em Deus. Nós devemos ouvir a sua palavra e crer e obedecer. Deus é um Deus de abundância. Tudo que Deus fez é grandioso. Quando o profeta ordenou que a mulher pedisse vasilhas, Deus iria abençoar aquela casa? Deus abençoou. Quando Deus pedir algo a você, não o limite. Quando Deus pedir alguma coisa a você, faça conforme Deus lhe mandou fazer. Creia, obedeça. Se ele pediu para pegar muitas vasilhas, pegue muitas. Ache que as muitas são poucas e pegue mais ainda. Não deixe que o medo iniba as suas mãos, porque o medo nos atrapalha. Se só encher meia panela vai ser uma vergonha, vou ter que devolver as panelas. Eu acho até que aquela mulher quando devolveu as panelas, devolveu com azeite um pouquinho para cada um, o vizinho. Olha a tua panela aqui, pega aí esses três litros de azeite para você. Eu acho que ela fez dessa maneira. Deus, ele, e eu vou terminar dizendo isso, que Deus tem uma resposta para o nosso presente, mas ele tem também uma provisão para o nosso amanhã. Deus tem resposta para o seu presente, mas ele tem provisão para o seu amanhã. Ela encheu as vasilhas, foi o profeta, ele falou assim, paga tua dívida, resolve o problema presente. Paga tua dívida, zera tudo e do que sobrou vive você e vive os teus filhos. Então, Deus também proveu para o amanhã daquela família, ele proveu para o futuro daquela família, porque o nosso Deus é um Deus abundante, porque o nosso Deus é um Deus todo poderoso. Então, creia no Senhor de todo o seu coração, obedeça a Ele, faça aquilo que Ele disse para você fazer. não fique querendo que Deus diga e que Deus realize da maneira que você está pensando. Às vezes, a gente sempre vê da maneira que é mais cômoda para nós, da maneira que é mais fácil para nós. Nós temos que reconhecer isso, que nós somos preguiçosos. Sou preguiçoso, bicho? Sou. Sou preguiçoso. Nós queremos facilidades, nós queremos as coisas mais simples, por isso que nós dizemos coisas a Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não é isso não, é buscar ouvir a voz de Deus e quando Deus falar, nós não pormos nenhum limite nele, nós obedecemos de todo o nosso coração. Vá e faça assim, aquela mulher foi. Quantas vezes a gente vem na casa de Deus, ouve a palavra de Deus e Deus diz vá, a gente vai, mas não faz nada, a gente sai e não muda nada, a gente vai e não obedece e ficamos estranhando por que o azeite não multiplicou, por que aquela palavra não funcionou, creia, Deus é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais que nós podemos imaginar. Agrade o Senhor, porque quando Deus abre a boca sobre a nossa vida, não há limite para o que Deus pode fazer, irmão, não há limites para aquilo que Deus pode realizar na nossa vida, então creia nele de todo o seu coração. A solução não é ficar sonhando com coisas mirabolantes demais, não, mas é crer no Senhor, obedecê-lo, servi-lo e aquilo que ele quiser fazer, aquilo que Deus tiver para mim vai ser meu, aquilo que Deus tiver preparado para a minha vida vai chegar na minha vida e Deus é esse Deus surpreendente. Amém, irmãos? Então vou pedir que você curva a cabeça, feche os olhos, eu vou pedir que meus irmãos que vão servir a ceia venham ocupar aqui à frente, vou pedir que você curva a cabeça, feche os olhos, mas vou pedir que enquanto os irmãos vão se preparar para nos servir, eu quero pedir que você entrou aqui que você está precisando de uma provisão, você está precisando de uma ação sobrenatural de Deus, o natural não vai resolver, a ajuda da sua família não vai dar para resolver, a ajuda do seu padrinho não vai dar para resolver, você está precisando, você está numa luta, numa dificuldade, numa crise, numa crise na sua família, numa crise de saúde, numa crise financeira e você está precisando, é de sobrenatural, então, exercite o seu olhar, olhe para essa dificuldade, mas veja que Deus está do teu lado te sustentando, veja a mão de Deus, veja a mão de Deus, então, se você diz, bispo Miguel, ora por mim, aí onde você está, fique de pé, dizendo, pastor, eu preciso do sobrenatural, eu preciso de Deus, eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus intervenha, eu preciso, eu preciso, creia no Senhor, creia no Senhor e prosperareis, crede nos seus profetas e você estará seguro, pai, eu oro pelos meus irmãos, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que um milagre aconteça na vida desse irmão, que o teu Espírito Santo esteja a falar especificamente a cada um de nós, quem sabe, o problema do meu irmão é que estão querendo entulhar os seus poços, estão atacando em uma determinada situação, pai, ilumina esse irmão, fala com esse teu filho o que ele precisa fazer, essa tua filha, dá para ele a tua palavra, uma confiança, uma convicção, pai, que tu és Deus todo poderoso, que para o Senhor basta uma pequena botija de azeite para fazer um grande milagre, para produzir uma grande, uma abundante provisão, pai, em nome de Jesus, que esta porta se abra, que esta, esse meu irmão seja curado da sua enfermidade, pai, que esse casamento seja restaurado, curado, pai, pai, que o teu poder seja manifesto, Senhor, muda a maneira de ver, tira o pessimismo, a incredulidade do coração e dos olhos, dá-nos olhos esperançosos, dá-nos coração que crê, quebrantado, confiante no Senhor, eu peço esse milagre sobre a vida do meu irmão, eu abençoo a vida do meu irmão e eu te agradeço pela vida dele, em nome de Jesus e que todos digam graças a Deus, amém, graças a Deus, você pode se sentar, meus irmãos vão servir a ceia, por favor, nós vamos participar assim que todos forem servidos. !